A ideia de maturidade é de algo que chegou a um estágio completo, não é isso? Quando a gente pensa em maturidade, a gente pensa em algo que chegou a um estágio adulto, de plenitude. Quando a gente fala de pessoas maduras, a gente pensa em pessoas que alcançaram a sua plenitude intelectual, a sua plenitude física, emocional. De fato, eu até reconheço que não é tão simples assim a gente descrever maturidade. Às vezes, a gente consegue entender o que é imaturidade. Se você comer um fruto, por exemplo, quem sabe um figo ou um caju, que não esteja maduro, a sua boca vai amargar rapidamente e você logo vai saber que aquele fruto não está bom. Mas, maturidade nas escrituras é um ensino que é todo pernasivo, a vida toda fala disso para a gente. A maturidade é uma chamada das escrituras para a nossa vida, para que a gente o saiba viver. Nós encontramos, por exemplo, Jesus chamando os seus discípulos, chamando homens a uma vida madura. Se a gente atentar bem para a linguagem das escrituras, a gente vai encontrar essa expressão em vários lugares. Eu queria citar algumas para vocês. Por exemplo, em Mateus 5, 48, nós temos Jesus dizendo, Portanto, sejam vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Em Filipenses, capítulo 3, verso 15, o apóstolo Paulo dirá, Todos os que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Ainda, o apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, verso 28, ele ensina, Todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ainda, em Efésios, o mesmo apóstolo Paulo dirá, capítulo 4, verso 13, que nós queremos chegar ao conhecimento do Filho de Deus para alcançar, mais uma vez, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. E eu quero chamar a sua atenção que, em todas estas passagens, esta palavrinha que foi traduzida para a nossa língua portuguesa como perfeito, não é exatamente aquela perfeição que, normalmente, a gente pensa quando a gente fala de Deus. Quer dizer, um atributo que é só de Deus, aquela pessoa que é perfeita, sem mácula mesmo, Deus é absolutamente pleno, não tem decaimento, não tem degradação em Deus. Isso é exclusivo dele. Não. A perfeição acerca da qual os textos estão falando aqui é traduzida da palavrinha grega teleios, que significa pleno, completo, maduro, varonil. É um atributo humano esse. É algo que pode ser alcançado pelos filhos de Deus. E diz respeito à pessoa madura, que alcançou um tipo de maturidade em todas as suas relações. E essa noção de maturidade nas Escrituras, e isso é importante que a gente entenda, ela não está associada à idade, porque, às vezes, a gente pensa que um homem velho é maduro e que um homem jovem é imaturo. Mas, de fato, a Escritura associa esse tipo de perfeição, de plenitude, de maturidade a uma noção de responsabilidade, de responsabilidade e de sabedoria. É lá nos livros de sabedoria, aliás, que a gente aprende a viver. E a gente entende exatamente o que é essa maturidade para a qual todos nós somos chamados. Maturidade na Bíblia está associada, então, à sabedoria. E a sabedoria, que a gente encontra nos livros sapenciais, provérbios, salvos, vem daquilo que é, pelo sábio, a observação inteligente, realista, de como uma pessoa que é tenente a Deus, vive num mundo caído, aplicando a lei de Deus nas coisas do dia a dia, nas coisas mais práticas que a gente faz. No livro de sabedoria, a gente aprende que o homem sábio, ele conhece as suas fraquezas, ele conhece os seus limites. No livro de sabedoria, a gente aprende que o sábio é alguém que sabe o seu lugar e não se coloca em lugares onde não deve estar. Nos livros de sabedoria, a gente aprende que o sábio é alguém que toma decisões difíceis. Ainda mais, nos livros de sabedoria das Escrituras, a gente aprende que o sábio é aquele que se esforça e que trabalha duro para obter as suas conquistas. Nos livros de sabedoria das Escrituras, a gente aprende que o sábio assume responsabilidade diante de Deus e dos homens, dos seus ações. Ele não olha para fora e para o outro em primeiro lugar. O sábio é aquele que olha para dentro de si mesmo e para Deus em primeiro lugar. Na Escritura, a gente aprende que o sábio é essencialmente alguém que ama. O sábio é essencialmente alguém que serve. E essa sabedoria nas Escrituras é o que a gente vai aprender lá no Novo Testamento, ou seja, Jesus Cristo vai chamar de perfeição. Então, a sabedoria bíblica, ela ensina a gente a viver. Ela ensina a gente a viver diante da face de Deus. Se tiver uma palavra bonita aqui, ela ensina a gente a viver coram de Deus. Diante da face de Deus, para a glória de Deus, a partir das coisas práticas e até mesmo pequenininhas do dia a dia da gente. A sabedoria das Escrituras ensina a gente a viver com um senso de direção e de utilidade, de serviço e de amor ao próximo. Na sabedoria bíblica, a gente encontra aquele ideal da imagem de Deus que é restaurada no homem caído, através de um estilo de vida que glorifica a Deus. É por isso que Jesus personifica toda a sabedoria nas Escrituras. E é por isso que Ele personifica a maturidade do homem, a plenitude da varonilidade do homem se vê em Jesus. E, afinal de contas, o alvo de todo cristão é o de se conformar à imagem de Cristo.